Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui alguns números da Unipars Carbocloro para entendermos aí se ela é um bom investimento ou não. Vamos ver aqui os números do 3T23, 9 meses, 2023, que é a empresa aí, uma das queridinhas do tio Barsi aqui, Luiz Barsi. Muitas pessoas podem se sentir inspiradas a quererem investir na Unipars Carbocloro aqui em função dos resultados dele, o maior acerto Unipars Carbocloro. Segundo analistas, investir na Unipars Carbocloro foi provavelmente um dos maiores acertos de Barsi, não esqueça que foi, que comprou ações da companhia por R$ 0,25. Quase uma década depois, elas valiam R$ 100. Aí você vê aqui, muito interessante aqui, eu sempre lembro do Barsi, quando eu vejo aqui alguma coisa relacionada. A Unipar, e aí você vê aqui, Barsi não vendeu as ações na turbulência e elas levaram quase uma década para valorizar. Segundo sua biografia, em 2020, a ação chegou ao patamar de R$ 100. Em 2021, os dividendos da Unipar superaram R$ 15, e ele recebeu mais de R$ 160 milhões apenas dessa empresa. Eu vou deixar o link aí, caso você queira ler sobre essa matéria aqui. E o Luiz Barsi, uma grande inspiração aí para todos. Um exemplo de sucesso, muito bem sucedido aí na bolsa. Paciência, determinação, foco. Então, eu aí recomendo, né, observar, não o que ele está comprando necessariamente, porque o momento quando você está comprando é muito importante. Mas a filosofia dele, né, que é bem interessante aí, então pegando aqui essa abertura aqui do vídeo, né, para fazer uma homenagem a ele aí também. Tem aqui os erros também, ok? Então, é muito interessante, ok? Eu vou deixar o link aí, caso você queira ler a matéria completa. Vamos aos números, então. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois, alguns outros números, indicadores, custos. Vamos começar aqui, então. A receita líquida recuou 29,7%, passando de 1,942 mil para 1,366 mil. Lucro bruto caiu 48,8%. Lucro operacional reduziu 63,4%. EBITDA caiu 56,8%. E o lucro líquido recuou 4%, passando de 197,840 para 189,908. Uma queda de 7,932. Margem bruta recuou 11,59 pontos percentuais. Margem operacional caiu 14,49 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 12,97 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 10,18% para 13,9%. Um ganho de 3,72 pontos percentuais. Pela base anual aqui, os números, todos com variações negativas. Então, apesar de bons, de positivos, eles possuem variações negativas. Então, quando nós estamos avaliando um investimento, temos que ver se os números estão subindo ou descendo. Novamente, apesar de excelentes os números, eles estão recuando. Então, vamos ver aqui a base trimestral. Receita líquida avançou 3,5%, passando de 1,319,000 para 1,366,000. Um ganho de 46,661. Lucro bruto recuou 14%. Lucro operacional recuou 31%. EBITDA caiu 23,7%. E o lucro líquido avançou 2,3%. De 185,676 para 189,908. Um ganho de 4,232. Margem bruta recuou 6,32 pontos percentuais. Margem operacional caiu 7,87 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 7,39 pontos percentuais. E a margem líquida recuou um pouquinho aqui. 0,17 ponto percentual, passando de 14,07% para 13,9%. Bom, aqui também pela base trimestral, na parte operacional aqui estamos vendo algumas variações negativas. Porém, estamos vendo aí algum progresso já com a receita, que é muito positivo. O ganho de receita e o lucro líquido que cresceu um pouquinho aqui também. Vamos ver os 9 meses então. A receita líquida passou de 5,834,000 para 4,253,000. Um recuo de 1,580,000 ou 27,1% a menos. Lucro bruto caiu 44,4%. Lucro operacional recuou 55,5%. EBITDA caiu 51,2%. E o lucro líquido aqui recuou 46,7%. Passando de 1,177,000 para 627,354. Um recuo de 550,452. A margem bruta caiu 11,21 pontos percentuais. Margem operacional recuou 14,41 pontos percentuais. Margem EBITDA recuou 13,25 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 5,44 pontos percentuais. Passando de 20,19% para 14,75%. Novamente, margem excelente. Números muito bons aí. Porém, temos que observar que eles estão em queda, ok? Então, com base nas quedas, não nos números especificamente, porque ainda assim o lucro por ação está excelente. Mas com base nas quedas, os resultados não estão bons, porque as variações estão negativas, ok? Vamos ver aqui outros números então. Receita líquida, últimos 12 meses, R$ 5,689,000. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 7,75,469,00, com uma margem muito boa de 13,6%. Lucro por ação, 3T23, R$ 1,83. 9 meses, 2023, R$ 6,04. E últimos 12 meses, R$ 7,47. Valor da ação utilizada para os cálculos, estou utilizando a Unimp 6, R$ 73,93. PL 12 meses, R$ 9,9. Um PL bom, PL abaixo de 10 aí, um PL bom. Então, com base no PL, a ação não está cara, ok? Ela vem caindo aí, o valor das ações vem caindo, de um ano para cá, de um tempo para cá já, porque a empresa está com redução ali na receita e redução no lucro. Então, é natural que ela corrija e conforme ela vai corrigindo, a ação vai caindo, isso vai mantendo um PL mais saudável. Por isso que é importante prestar atenção no PL, ok? Ele indica se a ação está cara ou barata. Eu costumo dizer que eu não compro com base no valor da ação. Se é R$ 1,00, se são R$ 10,00 ou se são R$ 30,00. Eu compro com base no PL. Então, se um PL estiver aí acima de R$ 10,00, acima de R$ 15,00, acima de R$ 20,00, aí já pode estar um pouco caro. PVP, R$ 2,73, valor patrimonial por ação R$ 27,04, ou seja, estamos pagando R$ 73,93 por uma ação que vale R$ 27,04, de acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é R$ 2,73, quase três vezes mais, ou 173,5%. Então, com base no PVP aqui, a ação pode estar cara. Com base no PL está ok, com base no PVP pode estar cara. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23. Não houve alteração aqui, número de ações também não mudou, permaneceu o mesmo, poucas ações, por isso que o lucro por ação acaba sendo aí bem mais elevado, ok? Excelente lucro por ação. Valor de mercado, R$ 7,679,000, dividendo nos últimos 12 meses 4,7%, não tão mais generosos como antes. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 34,000, já que a empresa está desalavancada, excelente. Lucro acumulado, R$ 627,355, retorno sobre o patrimônio líquido muito bom também, 27,6%, um retorno acima de 15%, é um retorno muito bom. A alavancagem aqui, a empresa está com posição de caixa, ou seja, não está com dívida, então está excelente. E aqui o EBITDA últimos 12 meses, nada a se preocupar no quesito alavancagem, está bem saudável financeiramente, e com isso tem um resultado financeiro líquido aqui positivo. Vamos ver então, aqui nos nove meses, janeiro a setembro de 2022, contra o mesmo período de 2023, a parte de custos aqui, despesas. Vamos lá. A receita líquida, observamos, caiu 27,1%. Os custos, eles caíram 11,6%, passando de 3 bi para 2 bi 725, um ganho de 359 mil para a empresa, já que é uma redução de custos. O lucro bruto caiu 44,4% em função da queda na receita. Então o lucro bruto passou de 2 bi 749 mil para 1 bi 527 mil, menos 1 bi 221 mil, ou menos 44,4%. As despesas receitas operacionais também caíram 5,2%, passando de menos 608 mil para menos 576 mil. Um ganho de 31 mil, 843, já que é uma queda aqui de despesa. Equivalência patrimonial, variação negativa de 7 mil 411. Então fechamos com lucro operacional, 55% menor. De 2 bi 156 mil para 959 mil, 467. Um recuo aqui de 1 bi 197 mil. Resultado financeiro líquido passou de menos 354 mil para um ganho aqui de 106 mil, 101. Muito bom, variação aqui de 460 mil. Já o lucro antes dos impostos passou de 1 bi 802 para 1 bi 065, uma queda de 40,9% ou menos 736 mil 782. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos com o lucro líquido consolidado aqui, que caiu 46,9% de 1 bi 185 mil para 630 mil, menos 555,879. E já aqui atribuído aos sócios controladores, de 1 bi 177 para 627,354, uma queda de 46,7% ou menos 550,452. Então é importante observar isso. A empresa é uma empresa excelente, muito bem administrada, números muito bons, porém variações negativas. Variações negativas tendem a fazer o valor da ação cair. Vamos ver aqui então a variação, o valor das ações aqui. Estou utilizando a Unips 6. Ela começou o ano aqui, 2024, valendo R$ 75,42, com base na cotação atual aqui, andamento de 73,59, que vale a uma queda de R$ 1,83 ou menos 2,4%. Já um ano atrás elas valiam R$ 80,00, com base na cotação atual 73,59, equivale a uma queda de R$ 6,41 ou menos 8%. Estou observando aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho, 2023, 85 e 69, 2 de janeiro de 2023. Corrigiu aqui, caiu até o mês 5, bem na contramão aí do que estava acontecendo, porque muitas ações passaram a subir bastante a partir do mês 4, antecipando já que era da Selic, porém ela foi aqui deslizando. Pegou um pouquinho aí do bom humor e ficou ali estável até o mês 10 aqui. E hoje também não conseguiu pegar aí a carona no ralizinho de final de ano do Ibovespa, porque realmente, né, muitas ações podem subir aí com base em momento de euforia no mercado, porém, para que elas se sustentem, os resultados precisam colaborar, ok? Vamos ver como foi a transição do 4T22 para 1T23. Vamos lá, 4T22. A receita estava em 1.435.000, passou para 1.567.000, um ganho de 9,2% e o lucro cresceu 70%. Apesar aí do progresso, isso não trouxe um movimento positivo para as ações ali na transição, ok? Porque possivelmente a ação aí podia estar cara, né, com base no PL, então ela tinha que corrigir mais. O valor da ação precisava cair mais para compensar aí, porque a gente observa muitas vezes que o lucro e a receita, eles vão subindo, já voltaremos para cá, mas vamos fazer aqui uma observação, ó. A receita caiu 27% aqui dos 9 meses de 22 para os 9 meses de 23, ok? A receita líquida caiu 27% e o lucro líquido caiu 46,7%. Se você observar o valor da ação aqui, ó, o NIP6, ela caiu aqui nos últimos 12 meses apenas 7,9%, ok? De 80% para 73%. Então a desvalorização aqui do valor das ações não foi tanta. Se você comparar com a desvalorização aqui, a queda da receita, que foi de 27% e a queda no lucro que foi de 46,7%, ok? De volta aqui então. Já do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 15,8% de 1B567.000 para 1B319.000. E o lucro líquido caiu também 26,3% de 251.768 para 185.676. E aqui já observamos 2T23 para o 3T23, ok? Então é importantíssimo prestar atenção nas variações, não somente nos números que nós estamos apreciando aí, observando, ok? Ela cresceu bastante de 2020 para cá, mesmo antes da pandemia ali, na faixa dos R$27,00. Vamos enxergar um pouquinho mais além ali, colocando por mês aqui, ó. Ela passou a crescer realmente mais aí a partir de 2018. E antes disso, ela ficou um bom tempo ali, até 2017, valendo R$5,04. E Luiz Barça comprou lá no comecinho, nos centavos, né? Uma grande visão aí dele. Nós tivemos aqui no meio do caminho desdobramento de ações. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, R$11,00 para R$12,00. E aqui tivemos R$6,00 para R$7,00. E aqui, recentemente, R$10,00 para R$11,00. Então, por isso que a gente não está vendo aqui os centavos, né? Que Luiz Barça pagou lá em função dos desdobramentos que nós tivemos aqui. E, obviamente, o valor aí vai sendo inadequado de acordo com os desdobramentos, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Unipar Carbocloro. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Do mais, desejo muita boa sorte para você, muito sucesso. Vamos seguir aí os passos do Luiz Barça com muita paciência, determinação, foco, conhecimento, né? Saber o que nós estamos fazendo. E é isso. Um excelente 2024 para todos. e até a próxima.